Agora vamos lá, gente. Falei ainda há pouco, antes de fazer o Artesanato Caducarmo, da importância da gente usar as redes sociais para divulgar o nosso artesanato, né? Eu tenho uma vontade muito grande de saber como é que anda aí o seu Instagram, viu? Volta e meia eu entro no Instagram das meninas que me mandam. Bom, meus alunos todos eu observo o Instagram, vejo o que eles estão fazendo. Aliás, quem fez o meu curso está com o Instagram bonito, eu não tenho dúvida disso. Com fotos bem tiradas, né? Com uma comunicação assertiva. Mas eu acho que tem gente precisando melhorar um pouquinho aí a qualidade das fotos. E olha, gente, dica preciosa é o ring light, tá? Você realmente consegue tirar boas fotos usando o ring light. E a Michelle Moll vai dar dicas de como é que você usa, porque também precisa de ciência para isso. Veja aqui. Se você tem um ring light em casa, você também consegue tirar melhor proveito dele na hora de fazer sua live, sua foto, enfim, essas coisas que a gente costuma fazer hoje em dia para trabalhar ou até mesmo para se divertir. O ring light tem uma luz muito homogênea que costuma deixar o nosso rosto bem bonito, valoriza a nossa beleza, mas é necessário que a gente tome um cuidadinho com o ângulo para isso não se transformar, né? O que era positivo se transformar em uma coisa negativa. Na hora de usar o ring light, procura deixar ele um pouquinho mais de cima. Eu vejo muita gente usando o ring um pouquinho mais de baixo e isso desvaloriza. Por quê? Uma luz vinda de baixo, ela causa sombras onde ela não tem que causar, onde não é natural para os nossos olhos. Quando você faz uma luz levemente de cima, você valoriza por quê? A sombra, ela vai para onde ela tem que ir. Então você dá uma sombrinha aqui embaixo das maçãs, no seu queixo, o que acaba desenhando e modelando melhor o seu rosto. Mas atenção, é um pouquinho em cima, não é de cima, senão a gente cai naquele problema de fazer sombras muito profundas onde não deve também. O ring light também te permite escolher a temperatura de cor. O que isso quer dizer? A cor da sua luz. Então você pode fazer com uma luz branca, você pode fazer com uma luz amarelada ou você pode fazer com uma luz azulada. Você pode usar esses efeitos de maneira criativa, né? Para você deixar a sua foto mais quente ou mais fria. Mas tem uma coisa que você tem que ter atenção. Se você está em um ambiente onde já tem outras luzes ligadas, o ideal é que você iguale a cor dessas luzes. Por exemplo, vamos supor que você está em um ambiente onde a sua luz é uma luz incandescente. Sabe aquela luz redondinha que a gente costuma ter em casa? Essa é uma luz amarela. Se a luz do ambiente for amarela, é legal que você deixe a luz do seu ring light também amarela. Se a luz for branca, você deixa a luz do seu ring light também branca. Isso vai fazer com que o seu celular ou a sua câmera entenda melhor esse equilíbrio e não fique ali com uma cor estranha. Você deixa tudo corrigido sem ter problema com a cor da sua iluminação. Maravilha de dica, né? Gostou? Ó, uma outra dica que eu quero dar é para quem não tem ring light, para quem não tem como comprar um ring light agora, tá? Gente, luz natural, a luz do dia. Faça suas fotos aproveitando a entrada que vem da janela, a entrada que vem de uma porta. E toma muito cuidado, porque eu já falei isso aqui várias vezes, as pessoas ficam encantadas com o visual e querem mostrar paisagem e ficam no contra-luz. Aí não mostra paisagem é de nada. O que fica atrás fica tudo estourado e você fica toda escura. Então tem que ser realmente a favor da luz, tá? Tchau, 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 tchau.